Nos dias de hoje a gente tem visto uma coisa que isso tem me deixado bem irritado É a questão daqueles crentes mimados Você já ouviu os crentes mimados? As pessoas às vezes não sabem o que significa isso O que é um crente mimado? Aqueles filhinhos do Senhor mimados que ficam emborradinhos, ficam de bico Quando Deus não abençoa eles Mas sabe por que acontece isso? Por causa justamente do tempo que nós estamos vivendo E de uma cultura totalmente desonrosa e desrespeitosa que nós estamos vivendo Por exemplo, hoje nós temos visto nas famílias E eu recebo muitas reclamações disso Pessoas que vêm atrás de mim e traz às vezes situações na sua casa Dizendo, pastor ora pelo meu filho Meu filho não me respeita Meu filho não me honra Meu filho vive falando, respondendo, me xinga Tem filho que só falta bater no pai E o conselho que eu dou para eles Eu falei, sabe por que está acontecendo isso? Primeira coisa, é porque você não está colocando limite nos seus filhos Quando você colocar limite neles, isso não vai mais acontecer A segunda coisa, é que você está tratando os seus filhos de outra forma Mas não como filho E pior, você está deixando com que seus filhos trate você como amigo E não como pai Veja bem, Deus é o nosso pai O maior erro é tentar tratar Deus como sendo o nosso amigo Os nossos pais, o maior erro que existe é você tentar tratar os seus pais como amigo Então veja bem, eu tenho meu filho Ele está ali me ajudando Ele sempre anda comigo em todos os lugares do ministério Ele está crescendo agora, vai completar 17 anos E daqui a pouco ele estará com 18 anos Mas uma coisa que eu sempre falo Enquanto ele estiver comigo, morando comigo Ele entenda que ele vai ter que Estando na minha casa Ele vai ter que me respeitar Ele vai ter que me honrar E ele vai ter também que me amar Porque se ele não executar esses três princípios Perdeu parte comigo Então veja bem Não tem dessa E eu digo mais para ele Se ele está dentro da minha casa Não está me amando Não está me honrando Não está me respeitando Então ele tem que procurar outra casa para ele viver Porque na minha não serve Então da mesma forma E eu digo mais ainda Eu não sou Eu digo para ele Eu não sou teu amigo Eu sou teu pai Por que eu não sou teu amigo? Justamente porque O teu amigo por acaso Vai morrer por causa de você Se algum perigo acontecer Não vai O teu amigo vai pagar faculdade para você O teu amigo vai fazer algum sacrifício por você Não Mas eu que sou teu pai Eu com certeza farei todos os sacrifícios que eu puder Pela tua vida Então Um dos maiores erros que existe É pais querer tratar Seus filhos como amigos Então Os filhos querer tratar os pais como amigos Não pode Filho tem que tratar pai como pai E pai tem que tratar o filho como filho Da mesma forma É dentro hoje do reino de Deus O maior erro que existe aí Desses crentes mimados Desses filhos do Senhor mimados Que ficam de bico É porque eles tem mania Tem um evangelho aí Querendo ensinar Você tratar Deus como amigo E Deus não é o nosso amigo Deus é o nosso pai E nós temos que respeitá-lo Honrá-lo E amá-lo Como sendo o nosso pai A palavra de Deus A própria Bíblia diz Nós precisamos honrá-lo Nós precisamos amá-lo Nós precisamos respeitar Inclusive os mandamentos dele Para que possamos ter parte com ele Lá em cima E se nós não executamos esses princípios Se nós quebramos essa regra Não tem como ter parte com ele Então aprenda isso Trate sempre o Senhor como pai Aprenda a respeitar Aprenda a honrar E aprenda a amá-lo 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 E aprenda a amá-lo